Olá, estudantes. Meu nome é Magda, sou professora dos anos iniciais da EJA, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Hoje nós vamos aprender um pouquinho de geografia com o conteúdo, meios de comunicação. O que é comunicação? É a forma que duas pessoas ou mais se relacionam, expressando suas ideias ou sentimentos. Se estamos perto das pessoas que vamos comunicar, usamos gestos, a voz e até mesmo um olhar. Mas para encaminhar informações ou ideias para pessoas que estão distantes, é necessário ter meios para enviar tais informações. Por isso usamos os meios de comunicação. O que são meios de comunicação? Os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir informações. Dessa maneira, eles ajudam a nos comunicar uns com os outros. São artifícios que permitem a comunicação entre pessoas, contribuindo com o processo de transmissão de informações. Ao longo da história, o homem sempre desenvolveu formas para se comunicar. Sinais, desenho, pombo-correio, criação de alguns objetos, etc. Desenhos, vocês estão vendo aqui, o homem criou esse meio de comunicação, que é o desenho. Eles desenhavam isso em paredes, em pedras, para identificar, às vezes, quantos animais eles tinham, quantas pessoas tinham naquele lugar. O pombo-correio, eles colocavam a mensagem na asa do pombo, para enviar a mensagem para outras cidades, para comunicar com a pessoa. Com o desenvolvimento tecnológico, os meios de comunicação foram se tornando mais eficazes. O telégrafo revolucionou a forma de se comunicar à distância, sendo considerado um dos primeiros sistemas modernos de comunicação. Vocês estão vendo aqui a imagem do telégrafo, né? Como que era antigamente essa comunicação? Através de sinais. Um barulhinho que fazia, né? Outros meios de comunicação foram inventados, com destaque para o telefone, rádio, televisão, celular e internet. O telefone, hoje, existe muito telefone sem fio. Mas o telefone com fio ainda existe, mas eles são poucos usados. Hoje, as crianças, elas conhecem esse telefone, mas muitos não têm na sua casa esse telefone com fio. Mas ainda são usados. Utilização dos meios de comunicação. Todos eles são bastante utilizados em várias partes do mundo, proporcionando o diálogo e a troca de informações entre pessoas de diferentes pontos do planeta. A internet, por exemplo, permite que informações sejam obtidas com extrema rapidez e facilidade. Algumas redes sociais possibilitam a comunicação instantânea entre pessoas localizadas em diferentes lugares. Hoje em dia, você pode conversar com uma pessoa pela internet, pelo mundo todo. É uma rede de comunicação muito grande. Outro avanço é a realização de cursos à distância, que podem ser desenvolvidos através de aulas acompanhadas pelo computador. O que é esses cursos EAD? São cursos que você faz em casa, pela internet. Às vezes, você tem que ir na escola, às vezes não. Mas a maioria das vezes, você faz em casa. Chama-se EAD. Estilos de comunicação. Comunicação formal exige um formato protocolo, normalmente escrita. É aquela comunicação mais certinha, aquela comunicação mais escrita, que você tem que ter um protocolo. Por exemplo, a comunicar com uma secretária de educação, com um presidente, é aquela coisa mais formal. Agora, a comunicação informal não é um conjunto de regras. É uma comunicação livre. Pode ser na sua família, entre amigos. Construída na base da confiança mútua entre todos os envolvidos. Meios de comunicação usados para propagação. Meio impresso. Para serem lidos ou vistos com imprensa. Jornal, revista, cartas, etc. Propaganda ao ar livre. Outdoor, cartazes, painéis, folheto em geral, catálogo e etc. Estes são os meios impresso. Meio auditivo para serem ouvidos como rádio, disco, CD, telefone e etc. Muitos jovens hoje não conheceram o disco de vinil, que antigamente se usava muito. Hoje em dia é CD que mais se usa. Meio audiovisual. Para serem lidos, ouvidos e vistos com TV, cinema, celular, jogos online, jogos de computador. Você lê, ouve e vê. Por exemplo, você vai no cinema. Você está ouvindo, você está vendo e você está lendo. O que está passando lá embaixo, escrito. Os novos meios de tecnologia de comunicação. Em 1960, era da informação e do conhecimento. Comunicação migra de meios físicos, que é a carta, são reuniões, impressos, para meios digitais, que é e-mail, mensagem de fax, que antigamente a gente usava muitas cartas, que era o meio físico. Hoje em dia, o que a gente usa? O e-mail, as mensagens, todas mandadas pelo celular. Aumento de volume de informações que podem ser transportadas, novas tecnologias, comunicação em massa. Quer dizer, o mundo todo está no ramo da comunicação. Essa comunicação em massa é o quê? Todo mundo está acessando. Todo mundo está acessando essa comunicação de internet, essa comunicação digital. Os meios de comunicação e a vida cotidiana. Vocês já pararam para pensar em como os meios de comunicação influenciaram e influenciam nossas vidas? Já pararam para pensar sobre isso? Portanto, os meios de comunicação sempre estiveram presentes na vida do homem, sendo essenciais para a difusão das informações. Enfim, a comunicação é essencial para que as pessoas possam se entender e contribuir para o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais. Né, gente? Porque a gente tem que saber comunicar com o outro. O outro tem que saber ouvir e nós temos que saber transmitir. Porque se não houver uma comunicação pessoal, que é com seu amigo, que é na sua família, que é com pessoas que você conhece, se você não souber conversar, se não tiver uma conversa pessoal com eles, não existe uma comunicação. E a comunicação profissional? É no trabalho. Você tem que saber ouvir o outro lado, né? Nessa profissão da gente. Às vezes, a gente escuta certas situações que a gente não gostaria de fazer, não gostaria de presenciar. Mas nós temos que participar também dessa comunicação. Vamos praticar. Isso é para vocês, estudantes. Encontrem jornais e revistas gravuras de meios de comunicação que você conhece e colhe no seu caderno. Qual é a importância dos meios de comunicação nos dias de hoje? O meio de comunicação para vocês, estudantes, é muito importante? Qual é essa importância para vocês hoje? Vocês acham o quê? Que não devia existir essa comunicação que existe hoje no mundo? Como que a internet faz parte da sua vida? É importante essa internet para você hoje? Você viveria sem essa internet? Vocês vão registrar isso no seu caderno. Eu quero agradecer a participação de todos. E para acessar a nossa plataforma, SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.